Música Bendito é o Cordeiro, Filho de Deus Que venceu e que é santo, santo, santo É o Senhor Música Não queres contemplar? A glória que será ali E veja pelos olhos da fé A herança que o Pai nos guardou Guardou uma morada pra mim Guardou uma morada pra mim Pra todos reunidos um dia Bendito é o Cordeiro Filho de Deus Que venceu e que é santo, santo, santo É o Senhor Santo, santo, santo Santo, 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 santo Só tu é santo, santo, santo É o Senhor Não queres contemplar? A glória que será ali E veja pelos olhos da fé A herança que o Pai nos guardou Guardou uma morada pra mim Guardou uma morada pra mim Pra todos reunidos um dia Pra todos reunidos um dia Bendito é o Cordeiro Filho de Deus Que venceu e que é santo, 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 santo É o Senhor Santo, santo, santo Santo, 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 santo Só tu é santo, santo, santo É o Senhor É o Senhor Não queres contemplar? Tão bem A glória que será ali Na glória que será ali Cast aposta A glória que será葉 Avocada A glória que espera